Olá, nessa nova websérie eu vou falar sobre a cirurgia de catarata. A catarata é uma doença que acomete os olhos e causa uma baixa divisão. O único tratamento hoje é a cirurgia. A cirurgia de catarata, ela tem como objetivo restaurar a visão do paciente. E é válido lembrar que a cirurgia, quanto antes realizada, melhor para o paciente. Melhor em termos de recuperação, melhor no risco de complicação, melhor para o próprio cirurgião, que ele gasta menos tempo e é mais fácil de retirar a catarata. Então, a gente sempre indica fazer a cirurgia quanto antes, porque é melhor para o paciente, melhor para o médico e melhor em termos de recuperação do paciente. Legenda Adriana Zanotto